A corrupção no interior do Maranhão aprofunda ainda mais as desigualdades sociais no Estado. Na pequena cidade de centro do Guilherme, a fome revela sua face mais cruel. A exploração sexual de crianças em troca de comida. São mais de 500 quilômetros até a cidade com a maior porcentagem de miseráveis do Brasil. A cidade de centro do Guilherme fica na divisa com o Pará. 96% da população, 11 mil pessoas, vivem em extrema pobreza. A maioria está em assentamentos, como este. Dona Nadir mora num dos assentamentos mais distantes. Aos 77 anos, anda com muita dificuldade. Passa dias sem conseguir sair da rede. A senhora sempre foi magrinha assim? Não, eu fui forte. Estou fraca, estou magra agora porque vivo doente. Já passei muita fome, já passei muita amargura. Dona Nadir teve 18 filhos. Por desnutrição e doença, 14 já morreram. Os netos e bisnetos ajudam a cuidar dela. Valdirene traz um pouco de suco de buriti. É só o que a avó vai comer hoje. Não tem mais nada em casa. Os idosos e as crianças são os que mais sofrem com a pobreza. O índice de mortalidade infantil no Maranhão está entre os mais preocupantes do país. De cada 10 crianças, 4 morrem em consequência da desnutrição, de acordo com os últimos dados do IBGE. Em centro do Guilherme, a fome assumiu uma face ainda mais cruel. O abuso sexual de crianças em troca de comida. Esta menina, que desenha na areia o rosto de uma boneca, foi violentada. Vamos chamá-la de Clara. Ela tem 11 anos. A menina morava nesta casa. A mãe morreu justamente quando ela nasceu. Ficaram oito crianças só com o pai. Elas passavam fome. A menina foi abusada dos 7 aos 10 anos. Clara era a vizinha do agressor. Ele tinha uma pequena mercearia aqui. E atraía as crianças por conta dos doces e bolachas. Foi aqui que ele abusava da menina. Chegou a estuprá-la. Tudo em troca de comida. A mulher do comerciante ainda mora na casa. Ela não nos atendeu. No vilarejo, ninguém quer falar sobre o assunto. Ilza é tia de Clara. Ela arruma o cabelo da filha, que tem 7 anos. Ilza lembra que foi com esta idade que a sobrinha começou a ser abusada. Os vizinhos já viam ela lá na casa dele. Quando ela chegava na casa dele, disse que ele encortava a porta do comércio. Vira a menina toda andando sem jeito. Aí foi que os vizinhos descobriram e denunciaram dele. A senhora acha que ela se machucou? Eu acho que ele machucou ela. Passava muita fome, porque a fome dói, né? Aí uma criança não sabe de nada. Dona Corina é a avó de Clara. A senhora já chegou a conversar com ela sobre isso ou não? Não, senhora. Por quê? Porque ela fazia chorar. Clara é uma criança traumatizada. Fala pouco. O que ele dava para você? Dinheiro? O que você fazia com o dinheiro? O que você comprava? É na areia que a menina tenta mostrar o que está sentindo. E o que você está desenhando aí no chão? O quê? Uma boneca? Você gosta de brincar? Mas o que significa esta boneca? Ronilda é a conselheira tutelar que acolheu Clara na casa dela logo depois que os abusos foram descobertos. Ela desenhava uma boneca no chão. O sorriso já denuncia a cumplicidade que se formou entre as duas. A gente estava na casa de uma amiga minha, psicóloga, acha uma boneca. Aí eu peguei a boneca e gostei muito da boneca. Ela falou, tia, tu gostou da boneca? Eu disse, eu gostei. Ela, por quê? Eu disse, não, porque é muito linda. Ela disse, tu pode me dar ela? E a minha colega ouviu e falou, pega, pode ficar com ela. E ela começou a brincar com a boneca. Ela falou assim, tia, toda vez que eu peguei essa boneca eu vou dizer que é a senhora, que a senhora está brincando comigo. Foi para Ronilda que Clara revelou a brutalidade sofrida. Aí eu perguntei assim, isso está acontecendo? Eu relatei que uma pessoa viu ela lá na residência, que ele tinha feito isso. Ela olhou para mim e falou assim, se fosse você, se você tivesse fome, o que você faria? Toda vez que eu estou passando fome, eu vou lá e ele abusa de mim e depois ele me dá a comida. Se não for assim, eu não vou comer. Eu não vou morrer de fome. Essas eram as expressões que ela usava. Este laudo confirma que Clara foi vítima de violência sexual. Mas o que aconteceu com o homem que destruiu a infância dessa menina? No próximo bloco, nossa equipe vai ficar frente a frente com o homem que violentou uma menina de 11 anos. Em troca de comida. O senhor abusou de uma criança. Você não pode perder. Os criminosos da região são trazidos para a delegacia de Centro do Guilherme. O nome do estuprador é Raimundo Nonato Escócio. O senhor abusou de uma criança em troca de comida? Não, senhora. Pois é isso aí que eu quero. Eu quero provas. Eu quero a prova. Quem viu, quero prova de um exame de DNA. Eu exijo essas provas. Mas a justiça o considerou culpado. Raimundo está condenado a 17 anos de prisão. O senhor não tinha uma mercearia? Tinha, sim. Ela entrava na sua mercearia? Não, senhora. Não, senhora. É menos verdade. É mentira. É... Nunca ela entrou dentro da minha cor que eu não deixava. A denúncia veio anônima de várias pessoas da comunidade que viam o que estava acontecendo. Não, senhora. A denúncia veio do próprio vizinho meu. O próprio vizinho. Que estava vendo tudo. O próprio vizinho, que ele não estava vendo nada. Ele nunca viu nada. Eu quero a prova disso que ele viu. Que ele tenha visto isso. A justiça se te prendeu sem prova? Sem prova, sim. Eu garanto que ela foi sem prova. Porque algumas pessoas que estavam dentro da minha casa, que trabalhavam comigo, elas nunca viram isso. Eu sou um cara que eu tenho respeito moral. Tenho famílias. E minha família toda é considerada. Nunca estou fazendo um papel desse. Mas durante a entrevista, um ato falha. Preste atenção no que ele diz agora. É mentira, porque eu nunca na minha vida testei nem nessa troço lá. Raimundo se refere à menina como se ela fosse uma coisa. O senhor chamou ela de troço? Não. Eu estou falando aqui, peraí. Eu nunca cheguei. É, é uma menina, né? Não é o troço. Raimundo entra em contradição ao tentar explicar o que a menina fazia dentro da casa dele. Ela ajudava para ela entrar lá para dentro da minha casa, que tinha que entrar pelo portão lá do quintal, no portão do quintal, ela que entrava lá pela porta da cozinha. Ela que era lá na porta da cozinha. Ah, ela entrava, então? Não. Ela não entrou. Não? O senhor estava falando que ela entrava? Não, senhor. O senhor estava falando que ela entrava pela porta da cozinha. O senhor já está se contradizendo. Na porta da minha rua, eu não tenho entrada nenhuma. O comerciante ainda ameaça Ronilda, a conselheira tutelar, que protege Clara. Dois meses atrás, estava em uma audiência e um colega dele de sala falou que ele está preparando. Ele só está esperando sair, que os filhos deles entraram com recurso para tirar ele e tudo. E quando ele sair, é para mim me preparar. O senhor andou ameaçando alguém? Não. Não? Até hoje. Nunca ameacei ninguém. Não? Não. Então quer dizer que o senhor vai sair da cadeia e não vai fazer nada contra ninguém? Nem contra quem te acusou? Claro que não. Dois anos se passaram desde que a menina sofreu os abusos. Sem acompanhamento psicológico, reage de forma inesperada. No meio da conversa, Clara apaga a boneca que desenha na areia. Por que a reação tão ríspida? Por que ela está no lixo, essa boneca? Você não gosta de boneca? Clara parece descontar a tristeza na boneca. Ela já fez isso quando foi obrigada a deixar a casa da conselheira tutelar. Ela rasgou a boneca porque ela falou que eu estava traindo ela, devolvendo ela para ficar com o pai. Para ela, ela estava se sentindo bem. Ela tinha comida, tinha lanche. Ela brincava. Ela tinha uma vida de criança. E a partir do momento que ela percebeu que aquilo estava acabando novamente, dava para entender a reação dela. Clara teve a infância roubada. Orfã de mãe, inocente e faminta, sempre vai carregar as cicatrizes da luta pela sobrevivência. Daqui a pouco, nossa equipe passa o dia inteiro com a mesma família e mostra como a solidariedade ameniza o sofrimento desses brasileiros esquecidos. Por que você está chorando? Porque ele quer faria e não tem. Em instantes, no Repórter Record Investigação.